O taxista está no ramo há 40 anos. Já viveu altos e baixos. Mas um momento tão penoso como o de agora nunca tinha passado. O petróleo está subindo demais, né? Igual, esse carro meio é só gasolina, né? Ele faz entre 9,5 e 10 aqui dentro. Então, mais ou menos de 45% a 50% que eu não pôs. Porque o táxi hoje quase não está tendo retorno mais. Com o combustível aí, a gasolina a quase 8 conto está difícil para o pessoal rodar, viu? Tanto que 65 permissões já foram baixadas. Gente que trabalhava todo dia e não vê mais o táxi como um serviço viável. E aí, fora o combustível, tem manutenção do veículo, taxas e tudo mais. Para quem roda, está difícil, viu? O cidadão está trabalhando uma média de 46% para ele e 54% para o posto é lavado o carro. Goiânia tem atualmente quase 2 mil taxistas. Primeiro foram os aplicativos. Depois, a pandemia. Agora, o preço do combustível. A categoria tem vivido dias difíceis. Agora dá o seguinte, como é que o cara está sobrevivendo? Ele está trabalhando para comer. Eu falo para você porque eu converso com todo mundo aqui. Tem carro, vou jogar aqui, não estou trabalhando para não ver minha família passar fome. Ganha pouquinho, mas ganha. E a despeda do carro, como é que ele fica? Vamos lá. Vamos lá.